Olá, tudo bem? Meu nome é Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui participando desse congresso sobre doenças crônicas e cura naturais. Tenho duas participações aí, eu acho que vocês vão gostar. Mas não é só assistir e obter informação, você tem que colocar em prática. A informação, o conhecimento só tem valor quando ele vai do campo do pensar pro campo do agir. Então você tem que pegar essa informação toda e ver como é que você vai mudar a sua vida, como é que você vai mudar o seu estilo de vida. Você tem a decisão da agora pra frente, de seguir no caminho da saúde ou seguir no caminho da doença. Só que tem um ditado americano que diz que não tem freelance, não existe almoço de graça, você vai ter que pagar um preço. Será que vale a pena pagar o preço? Eu acho que sim. Eu faço isso na minha vida há 17 anos e fez uma diferença enorme pra mim. Espero que faça pra você também.